Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Futs Respond do canal E bora lá Bora começar com a primeira pergunta aqui do Sandro Boese Boese? Não sei Hashtag Futs Respond Posso compensar a falta de drible com a velocidade? Pode sim cara, um bom exemplo é o Bale Ele não é um cara habilidoso Você não vai ver nunca ele dando um elástico na vida Tá ligado? Mas mano, ele vê uma brecha ali e ele pedala e joga lá E corre como se não houvesse amanhã Então pra você que não é muito habilidoso Pra você que tem um medo de driblar De passar a perna em cima da bola Compensa na sua velocidade sim mano Mas tem que ser tipo Você tem que usar um pouco a ginga Por causa que assim Se você for jogar na velocidade E o cara já sabe disso O cara vai antecipar a sua velocidade Vamos supor que O cara tá esperando que você vai jogar na velocidade E você faz isso O cara meio que virou de lado E ele sabe que você vai jogar aqui Pra sair correndo Então ele pode antecipar a sua velocidade Porque ele sabe o que você vai fazer Entendeu? Então na hora que você jogar Ele vai antecipar Vai colocar o braço E vai tentar ganhar de você na corrida Então você tem que ter uma ginga Tipo mano, dá uma gingada Tá ligado? Não precisa pedalar Não precisa passar o pé em cima da bola Mas dá uma gingada Tá ligado? Finge que você vai pra direita E joga na esquerda E corre Corre, corre, corre Mas tem que fazer alguma coisinha Pra atrasar a antecipada dele Entendeu? Se você deixar muito na cara Que você vai correr Ele vai antecipar E pode acabar aqui ele tomando a bola Beleza? Vamos aqui agora pra outra Do Reginaldo 306 Hashtag Futs Responde O canhoto é melhor que o destro Porque ele sabe driblar melhor Destro, existe mais destros no meu condomínio Mano, eu creio que ele Tá falando aqui Ele tá falando aqui que Ele tá meio que afirmando, né? Não sei Não entendi direito Mas creio que ele está falando Que os canhotos são melhores Porque existe mais destros no mundo E no condomínio dele E claro, tipo assim Não é que os canhotos são melhores, cara É porque igual você mesmo disse Eles são minorias, certo? Você acaba aprendendo a marcar mais as pessoas Que são destros Por causa que Elas, mano São a maioria, tá ligado? Tipo assim Na quadra normalmente tem nove destros E um canhoto, entendeu? Então você vai estar marcando o destro Toda hora, toda hora, toda hora Toda hora Na hora que você pega um canhoto, mano Ele meio que Você tem que mudar sua base Tipo, tem um monte de fatores, sabe? Ele corta pra um lado que o destro Não é acostumado a cortar E acaba que dificultando a sua marcação, mano Por causa disso, certo? Por causa que Você não está acostumado a marcar Tantos canhotos, mano Mas no mais, mano Seria isso Vamos supor que seria ao contrário, tá ligado? Tipo, nove canhotos e um destro, mano Ao contrário Então, iria acabar que Os canhotos seriam mais fáceis de marcar, certo? Não quer dizer nada Não quer dizer que eles são mais habilidosos Não Apenas que Elas são minorias E acaba sendo mais difícil Para as pessoas que são destros Marcar os canhotos, certo? Mas, tanto faz Tipo, tem destros Que são ótimos jogadores São monstros Difícil de marcar E são canhotos que são a mesma coisa Assim como Tem canhotos que são muito fáceis de marcar E destros também Certo? Isso de perna, assim É mais por causa Que você está acostumado a mais marcar O pessoal que usa uma perna Do que a outra Beleza? Vamos aqui para o outro do Kevin PS Hashtag Food Respond Dida Muitas pessoas ficam com o corpo pesado Quando o jogo dá uma pausa O que fazer? Então, mano Normalmente Tipo assim Quando você vai jogar Tá ligado? E não é só quando o jogo dá uma pausa Mas normalmente Quando nós Se alimentamos Muito pesado Tá ligado? Tipo, você vai Antes do jogo, moleque Por mais magrinho que você seja Você come uma buchada de bote Moleque Você vai ficar pesado Na hora do jogo Mano Vocês tem que se alimentar leve Tá ligado? Antes do jogo Vocês tem que Que tomar bastante água Tá ligado? Não bastante água Tipo assim Ah, dois litros antes do jogo Não, mano Ao decorrer do dia Tá ligado? Antes do jogo Toma um copinho de água Para ajudar na resistência Entendeu? Mas nada de exagero, mano Tudo que você exagerar Você vai se sentir pesado Na quadra E muito mais Por causa Tipo assim Se você está um pouco Acima do peso também Você vai se sentir pesado Você não vai se sentir Um cara solto Tá ligado? Quando você corre na quadra E fica fazendo aquele barulho Tipo Tipo de Como é que fala? Parece que é um Pé de pato Tá ligado? Você vai correndo assim Você não consegue se mover Você não se sente leve na quadra Normalmente é por causa disso Por causa de exageros E também acima do peso Então procura ficar sempre em forma E se alimentando Ao leve Antes do jogo Pelo amor de Deus Certo? E normalmente Quando a perna pesa também Seria um pouco de nervosismo Você tem que ficar O mais relaxado possível O mais focado E querendo o jogo Quanto mais você quer o jogo Mais você fica Bem no jogo Tá ligado? Quanto mais medo você tem De jogar Mais você vai ficar pesado Mais você vai Não vai correr Seu corpo não vai responder Então você tem que se acostumar Com o jogo Tem que ficar ali a milhão Que dessa forma Você vai ficar com o corpo levinho Beleza? E isso é normal Tá ligado? Ficar corpo pesado assim Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Valeu por quem ficou até o final E mano Eu tô com o canal secundário O Renan também está com o canal secundário Tá tudo aqui na descrição do vídeo Acompanha lá O nosso canal do Renan tá monstro Tem vários desafios E ele também tá fazendo os tutoriais Ele é da foot Ele sempre vai ser da foot O moleque Pra sempre Mas ele tá com o canal secundário Tá ligado? Pra ele fazer ali E ele curte também um canal Somente dele Eu também tô com o canal secundário E é isso aí rapaziada Não deixa de se inscrever no canal Mas não é muito importante Se inscreve no canal Deixa seu like E tamo junto Bons treinos É nóis Ah não Calma aí Antes mano Um moleque chegou e perguntou assim Ah por que ele fala Futs No Nos finais do vídeo Mas não é porque O nome do grupo é Futs Tá bom? É nóis Futs 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 Obrigado.